Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Preste atenção que essa é aquela hora que você prepara o almoço, né? E você já sabe que o vinagre minhoto dá aquela mão no seu dia a dia, né não? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar. Ele é líder no Norte e Nordeste há 30 anos. E sua receita é feita 100% com vinho de maçã, que realça os sabores e deixa os pratos muito mais saudáveis e dão aquele toque especial, como, por exemplo, na caponata de berinjela e no frango assado, que tem lá no site da minhoto, a receita dos dois pratos. Segue as redes sociais e o canal do YouTube para ficar por dentro de tudo. Tempere com carinho, tempere com minhoto. A gente fala de comida de receita, mas muda de assunto e traz um assunto importantíssimo. Não importante porque o minhoto não seja importante, mas um assunto muito sério. Dois suspeitos da morte de uma guarda municipal e da tentativa de homicídio de um outro guarda que estava com ela lá no município de Altazes foram presos. Eles se preparavam para fugir aqui para a capital quando foram interceptados pela polícia. A repórter May Chapiama acompanhou tudo e vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. May? Exatamente, Márcia. Foi no momento que eles tentavam fugir que eles foram presos em uma ação conjunta da Polícia Militar, Civil e Guardas Municipais. Eles foram apresentados aqui no prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. O Paulo Felipe Batista e o Valdeir dos Santos, ambos de 24 anos, são suspeitos do homicídio da guarda municipal Daiane Persilha e da tentativa de homicídio de um outro guarda municipal na noite desta última segunda-feira no município de Altazes, que fica a 113 quilômetros distante em linha reta aqui da capital. Eles foram até o poço onde esses guardas municipais estavam trabalhando e cometeram esse crime. Eu vou conversar com o delegado-geral Frederico Mendes, que vai nos contar mais como aconteceu essa prisão. Eles tentavam fugir, né, doutor? Eles empreenderam fuga assim que ocorreu o fato, né? A Polícia Civil de Altazes, juntamente com a guarda municipal, empreenderam dirigência e localizaram o primeiro elemento. Diante disso, foi indicado onde estaria o segundo. Quando eles empreenderam fuga na mata, a Polícia Militar, juntamente com a guarda municipal, prendeu, deteve os elementos, né? Onde uma pessoa foi a óbito e a outra se encontra lesionado. Diante disso, do clamor, do clamor que estava se passando no município de Altazes, essas pessoas, por determinação nossa, elas foram recambiadas para Manaus a fim de que se promovesse flagrante. E vale lembrar que os foragidos estão sendo procurados, é só uma questão de tempo para a polícia chegar até eles, né, doutor? Nós estamos aqui através da nossa Secretaria de Inteligência, doutor Betim, no sentido de divulgar. Nós gostaríamos também de contar, e sempre contamos com o apoio da imprensa. Nós iremos pegar essas pessoas, iremos estampar as fotografias através do meio de imprensa, para que a população confie na polícia. Nós temos o 181, que pode ser acionado. Isso aí gera o seu anonimato, onde você possa, sim, contribuir como cidadão, para que aquela pessoa, aquele miliante, que não pode conviver no meio da sociedade, possa ser retirado. Ok, doutor. Muito obrigada pelas informações. Esse é o Paulo Felipe Márcia, que você está vendo aí na imagem. Ele foi quem atirou na guarda municipal Daiane Persilha, de 33 anos. E no momento da fuga, viu Márcia, ele empreendeu fuga contra os policiais, ainda chegou a trocar tiros com a polícia e acabou sendo ferrado pelos carapanães. Daqui, eles serão levados para o presídio aqui da capital e foram flagranteados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Espero que eles fiquem por lá por muito tempo. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Segundo informações, as primeiras investigações que foram divulgadas, inclusive pelo próprio delegado, na conversa com a MEI, eles fizeram, eles cometeram esse crime contra a guarda municipal e contra o parceiro dela que estava dentro do posto de segurança, porque eles haviam prendido um traficante em Autazes. E em represália a essa prisão, e o trabalho que a guarda estava fazendo para poder coibir o tráfico de drogas dentro do município, os dois foram lá e atiraram contra a guarda municipal e contra o parceiro dela, que está aqui no hospital e pronto-socorro, o João Lúcio. Agora você acompanha aqui. Esses dois indivíduos aqui não são... Ela... Não era ela o alvo. O alvo era o outro, o parceiro dela, que está aqui no João Lúcio. Não é outro, é o terceiro. A MEI está me confirmando aqui as informações. O alvo verdadeiro de quem foi que prendeu não estava no plantão. E eles acabaram atirando por engano, se vingando da guarda municipal. Chegou lá, já chegou com ânimo de atirar e de matar alguém. Ah, o fulano não está aqui, então vamos matar quem está no lugar. Foi mais ou menos por aí. Porque com toda certeza eles sabiam quem era o alvo verdadeiro. Chegaram no local, viram que o alvo não estava lá no local e atiraram contra os dois guardas. Agora, só para você que está aí do outro lado, olha aqui a história. Isso aqui é orelha seca do tráfico de drogas. Isso aqui não são mandantes, não são braços de direitos, não são nada disso, não. É aquele bobo que às vezes é até viciado e vai lá, olha, ou tu vai matar ou tu morre. E eles iam receber 5 mil reais para poder matar o alvo verdadeiro. Levaram um calote porque não mataram o homem. Vão responder processo por tentativa de homicídio e homicídio. E está aí os dois agora presos em a disposição da justiça. A casa caiu. 11 horas e 50 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer informações para você sobre como está a situação hoje, lá do supermercado Big Amigão, já que a Defesa Civil está monitorando as residências ao redor do prédio, que foi bastante prejudicado, né? Que foi bastante abalado por causa do forte incêndio que aconteceu, destruiu tudo. O Vitor Gouveia esteve lá e vai trazer os detalhes para a gente. Vitor. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo o programa da comunidade. Hoje, nós viemos acompanhar uma visita da Defesa Civil a esse supermercado aqui que pegou fogo na madrugada de domingo. É isso mesmo. A ocorrência aconteceu por volta das 3h30 da manhã e o prédio do supermercado ficou assim, totalmente destruído. Após 72 horas do ocorrido, a Defesa Civil veio fazer uma inspeção para saber como é que está a estrutura do local. Nós conversamos com o secretário da Defesa Civil de Manaus, que explicou direitinho e com detalhes essa visita que eles vieram fazer. Acompanhe aí. Na realidade, a Defesa Civil, no primeiro dia que aconteceu o incêndio, esteve aqui verificando a situação da estrutura. Foi verificado que existia um risco de desabamento. Orientamos o proprietário e os moradores para saírem das suas residências, para que a gente, devido à situação do risco, em cima disso, foi verificado que a temperatura estava muito alta no local e necessitaria fazer uma vistoria depois de 72 horas, que é quando a temperatura no incêndio baixaria, para que a gente pudesse verificar se apareceu alguma patologia, diferente das que tinha no dia do incêndio. Então, Márcia, como vocês podem acompanhar nas imagens que o nosso cinegrafista, Thiago Silva, fez, ainda há focos de fogo no local, ainda há bastante fumaça e as estruturas estão bem abaladas com risco de desabamento. Como o secretário da Defesa Civil falou para a gente, agora as investigações vão ficar por conta da Polícia Civil, que acaba de chegar aqui no local para fazer a perícia e investigar o que aconteceu nesse incêndio. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia. Foi domingo, já tem quatro dias, não é isso? Segunda, terça, quarta, conta com domingo, porque foi na madrugada de domingo e ainda tem focos de incêndio. Acreditem. Olha só a voracidade dessas chamas. 11 horas e 52 minutos. A gente começou o nosso programa da Comunidade Hoje, e eu falando com você que está aí do outro lado, sobre o debate que aconteceu ontem aqui na TV em Tempo. Você pode acompanhar aí ao vivo com a condução do Marcelo Torres, nosso apresentador do SBT Brasil. E a gente, obviamente, fez aqui toda uma reportagem especial para que você pudesse acompanhar os bastidores desse debate. 11h53, coloca no ar para mim. Antes do debate começar, foi feito o sorteio da disposição de cada candidato no cenário e a ordem dos blocos em que cada um responderia aos questionamentos dos oponentes. O formato escolhido pela TV em Tempo mais uma vez foi inovador. Em vez do tradicional pergunta e responde, cada político foi sabatinado pelos adversários com perguntas sobre saúde, segurança, emprego e renda, educação e interior do Estado. Isso é a oportunidade que o eleitor tem de perceber aquele candidato naquele único bloco. Então, quando pulveriza muito, o candidato pergunta para esse, pergunta para aquele, então acaba pulverizando muito e acaba ficando muito confuso. E não tem esse dinamismo para o eleitor. O debate teve início às 10h15 da noite. Os cinco candidatos presentes passaram pelo púlpito central. Cada um teve aproximadamente 20 minutos para expor as propostas nos cinco temas definidos pela produção. Mais uma vez, o candidato amazonino Mendes, do PDT, não participou do debate promovido pela TV em Tempo, o que foi criticado por todos os participantes. Como ele não tem como explicar por que está esse caos, é que ele se ausenta. Mas a gente aproveita o espaço para a gente colocar quais são as nossas propostas. Para Davi Almeida, o formato do debate permitiu que todas as propostas fossem expostas exaustivamente, permitindo que o eleitor conhecesse melhor os planos de governo. Um debate bem comandado pelo mediador. Eu acredito que a população do estado do Amazonas teve essa oportunidade de comparar as propostas e poder escolher a melhor proposta e o melhor candidato para governar o estado nos próximos quatro anos. Passava da meia-noite quando o debate acabou. Para o candidato Wilson Lima, apesar de longo, essa é a rotina de quem pretende governar um estado. É assim, a pessoa que se propõe a ocupar um cargo público tem que estar dedicada a resolver os problemas do cidadão. E a gente está muito preparado para isso e tem muita disposição para caminhar e trabalhar. A sabatina foi intermediada pelo jornalista Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. Foi um debate muito esclarecedor, porque eu acho que teve um formato diferente. Colocou cada candidato no centro do debate, em cada bloco um candidato diferente foi sabatinado. E eu acho que isso fez com que ele detalhasse mais o seu plano de governo, as suas ideias para o estado. Acredito que quem acompanhou o debate vai ter muito mais condições de decidir em quem votar. É assim que funciona. A gente precisa ouvir as propostas, ouvir as respostas, ouvir as conversas que nós temos que ter com cada um desses candidatos para que nós possamos definir o nosso voto. É importante destacar que você percebeu na reportagem que a candidata Lúcia Antônio, do PCdoB, e o candidato Omar Aziz, do PSD, saíram sem dar entrevista, sem conceder a entrevista para o Márcio Azevedo, que foi quem fez o material. E eles fizeram isso porque eles estavam com agenda e não conseguiram esperar para poder dar entrevista para o Márcio Azevedo. E o candidato Amazonino Mendes, do PDT, não veio ao debate, não justificou o motivo e, obviamente, não concedeu a entrevista como ele fez com todos os outros debates que vêm acontecendo. Apesar de ter sido exaustivamente convidado, foi convidado para os debates que teve aqui no programa da comunidade de segurança, geração de emprego e renda e também ontem no debate que foi multitemático. Então, essa era a oportunidade de mostrar a proposta. Mas, obviamente, ele ia ser questionado por todos, como os outros também foram questionados, mas, infelizmente, não compareceu ao debate. 11 horas e 56 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem dica de geografia em novembro, tem Enem, está chegando o dia e você está se preparando? É para isso que a gente está trazendo para você dicas periódicas, para você poder fazer uma prova bem legal. Quem traz a dica hoje é o professor Mário Jesus, de geografia. Ouve aí. Liga dos aprovados. Enem 2018. Dica do Professor Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Mário Jesus, da disciplina de geografia. A nossa dica de hoje é nova ordem da geopolítica mundial. Essa nova ordem da geopolítica mundial, ela é dividida pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com influência das principais economias mundiais. Outra dica também é que ele não é dividido diretamente pela linha do Equador. E sim, a sua divisão internacional é pelo poder político e econômico. Fique ligado nessa dica de geografia. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira. 11 horas e 57 minutos. Sem minuto do portal hoje, diretor. Vamos para o minuto do portal rapidamente. A gente vai encerrando daqui a pouco. A gente encerra o nosso programa, que tem horário político daqui a pouco. E quem foi que fez o minuto do portal hoje? A Isabela Bastos é que vai trazer o que é destaque na internet no Brasil e no mundo. 24 horas, porque o portal fica 24 horas no ar. Roda aí. Fala, Isabela. Olá. A fome cresceu no ano passado na América Latina e no Caribe, afetando aproximadamente 39 milhões de pessoas. O motivo dessa calamidade, segundo a Organização das Nações Unidas, é a desaceleração econômica na América do Sul, marcada especialmente pelo caso do nosso país vizinho, a Venezuela. E um relatório da organização Um Olhar sobre a Educação apontou que, nos últimos anos, o Brasil aumentou os investimentos em educação infantil até os 5 anos de idade. Ficou à frente de países latino-americanos. Porém, o montante gasto por criança ainda é pouco e está entre os mais baixos dos países analisados. Você já pensou em saltar de uma altura maior que 3 mil metros? A cena parece coisa de filme, mas para quem pratica paraquedismo é algo bem comum. O Em Tempo foi conhecer a história de algumas pessoas que venceram seus medos ou realizaram o sonho de sentir essa sensação única. E olha, teve gente que conseguiu saltar mais de 30 vezes em um mês. Quer saber mais sobre essas e outras histórias? Acesse o emtempo.com.br ou entre nas nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Por hoje é só e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela. É Isabela Bastos, viu? Mara Magalhães é outra que de vez em quando fala aqui no nosso portal. Vamos encerrar o nosso programa da Comunidade. Fique com o horário político. Amanhã tem mais entrevista na nossa rede de entrevistas da candidata ao Senado. Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho